Olha, infelizmente, teve caso de violência contra a mulher também no Vale do Aço. Em Coronel Fabriciano, um homem de 42 anos foi preso por lesão corporal praticada contra a companheira. Segundo a Polícia Militar, o suspeito ameaçou e agrediu a vítima de 39 anos. O Marcos Lessa chega para desembolar essa pauta que vem de Fabriciano, que é um pouco do segmento da pauta que a gente abriu. O que o balanço geral, um crime chocante que aconteceu em Itapevi e São Paulo, repercussão de alguém que foi preso aqui, suspeito de ser autor do crime. Mas na nossa região a gente tem falado, né Marcos, de violência doméstica. Infelizmente, amigo, boa tarde para você. Boa tarde, Nico, boa tarde para toda a nossa audiência. Pois é, infelizmente, mais um caso de violência doméstica registrado aqui no Vale do Aço. O mais recente aconteceu em Coronel Fabriciano. Uma mulher de 39 anos acionou a Polícia Militar e disse que retornava, Nico, para casa quando ela depara com o companheiro dela de 42 anos, que ele tentou pegar uma pedra pelo caminho para atacá-la. Só que a ação foi impedida por um morador, um vizinho que passava no local. Ele interveio para impedir que essa mulher fosse afetada por essa pedrada. Mas não bastasse isso, Nico, quando ela segue em direção à casa dela, esse homem, né, esse companheiro dela, ele entra no carro, acelera e tenta atropelar essa mulher que sai correndo em direção à residência. Mas não bastasse isso, Nico, essa mulher já dentro de casa, esse companheiro pega uma faca e fere o rosto dela e também um dos braços. Foi nesse momento que a mulher entra em contato com a Polícia Militar e o homem, ele sai de casa, ele foge. Ela entra em contato com a polícia, os militares chegam na casa desta mulher e ela relata, né, o que tudo aconteceu. Ela diz para os militares que não foi a primeira vez que ela sofre esse tipo de agressão e que ela temia fazer denúncias, o que não deveria acontecer, né, Nico? Porque a maioria das mulheres, elas temem isso, né, de fazer denúncias por conta de agressões que sofre dos companheiros. Portanto, foi o que aconteceu com essa mulher. Ela não denunciou porque ela sofria essas agressões, as agressões constantemente, né, e ela diz para os militares que o companheiro dela tem uma extensa passagem pela polícia por vários crimes, entre eles roubo, tráfico de drogas e também homicídio. A Polícia Militar conseguiu localizar esse homem, esse autor de 42 anos, três horas depois dessas agressões, né, esse caso aconteceu no bairro Judite Beren, em Fabriciano, e esse homem, então, foi localizado em casa e preso em flagrante pelo crime, né, de lesão corporal dentro do âmbito da lei Maria da Penha e conduzido posteriormente para o presídio de Fabriciano, Nico. Eu volto com você. E aí, Marcos, infelizmente, né, às vezes quando a gente comenta assim, a pessoa fala assim, ah, mas é o quê? É uma profecia? Não, não é profecia, não. É com base na experiência do nosso dia a dia, que eu sou mais novato no jornalismo, nem perguntei ao Marcos quanto tempo que ele tem nessa jornada, mas vem do rádio também. No rádio eu fiquei 11 anos, mas foi rádio esportivo. Com essa parte policial eu tô aqui desde o Cidade Alerta, então vou completar aí oito anos. Sou novato nisso aqui. Mas com base nesse pouquinho tempo que eu já vi, é que começa assim, Marcos. Aí depois, se não corrija agora, daqui a pouco nós estamos falando de um feminicídio relacionado a esse mesmo caso aí. Ou de uma tragédia. Infelizmente, infelizmente, infelizmente. Não é profecia, não. É só uma constatação, né, a gente torce para que não aconteça, né, para que não aconteça. Obrigado, viu, Marcos? Tamo junto, meu amigo. Depois você volta aqui no Balanço Geral. Tchau.